Música 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 O que é o que é o que é o que é o que é? E não me lembro, que eu esqueci de ver o lá. Já não toquece de mim, que é o que eu acho que eu não me lembro. Decindo que somos os anos Para é uma galinha De uma Dizendo no bientôt Venho sempre De uma cidade São uma minha outra graça e eu vou Que eu vou nessa gravação Que eu vou nessa gravação Que eu vou nessa água Eu vou nessa gravação De a carinha e deixa a cabuna Amã, amã, amã Amã Amã, amã Primeira Diga no rei, se azerim Sabi no rei, se o tema Asa esai, e a sal O tema já é a sal Amém. 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 Não vai ser uma pena Mas na escola, mas na água E não vai ser seguro Vai ser você que está na terra e a cidade o beijo é uma bandação o beijo é uma bandagem o beijo é uma bandagem entrar no fundo eu já primeiro estando eu nunca vi Eu amei o seu cabelo, mas o tempo é que eu vi, Ou os seus homens, eu me ensino, Eu me parava, assim, eu me ensino assim, O céu que me enviou a minha mulher, A minha velhina, o seu eu, A minha velhina, o seu caralho, E se perdoe, só que eu cheguei, A minha mulher morada, no pé me pede, Se inscreva no canal, 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 e... e... ... 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